A distribuidora é a oportunidade perfeita pra você fazer uma renda extra. Você tem 100% de retorno nas peças vendidas, com diversas linhas que agradam a todos os tipos de clientes. E claro, que eu fiz minhas escolhas do dia, começo mostrando aqui esse anel lindo com pedras azuis, que realmente está incrível. Tá realçando também, mostra logo aqui Everton, o colar com a pedrinha azul também. E ainda o brinco, que está incrível, claro, combinando com o conjunto e o look todo, tá bom gente? A dona Sandra sempre escolhe aí as peças pra que eu possa estar usando aqui no programa Tambal da Gente. E mostrando pra vocês como elas são lindas e incríveis, tá? A distribuidora de semi-joias e acessórios fica na rua Pedro I, Edifício Holanda Center, Loja 1. Você também pode entrar em contato através dos telefones que aparecem aqui na tela, 3 2 2 1 7 3 15 ou pelo WhatsApp 9 8 8 5 8 4 4 39. Priorizem aí o WhatsApp que a dona Sandra vai estar respondendo todo mundo, tá bom? Agora a gente vai fazer uma rápida pausa para o intervalo comercial. É um momento que eu vou fazer uma rápida pausa.